Tudão, a menina quer pressão, então na hora do amor todo dia Eu tenho sua malice, não conhece, nem trova Eu faço amor, que é uma delícia Fala que eu sou teu homem, ou então o seu marido Fica louca que não guarda e vem fazer amor comigo assim Cabecinha, 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 tudo Para na posição, vai de Tudão Tudão, 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 tadão, vai de Tudão A menina quer pressão, então Pressão, 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 na pressão Quebra, 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 quebra Para na posição, ela sempre levando Para na posição, ela sempre levando Para na posição Ela sempre levanta essa mulher Para na posição Na hora do amor todo dia Eu tenho sua malícia e não conheço Vem provar, eu faço amor É uma delícia, fala que eu sou teu homem Ou então o seu marido Fica louco aqui no quarto Ninguém faz ver a mão comigo assim Cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo, cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo, cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo, para na posição Vai de tudão, tudão Tudão, tudão, tudão Vai de tudão, tudão A menina quer pressão Então, pressão, pressão, pressão Na pressão Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Para na posição Para na posição Para na posição A menina quer pressão Então Cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo, cabecinha, cabecinha Tudo, cabecinha, cabecinha Tudo, para na posição Vai de tudão, 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 tudão Vai de tudão, tudão A menina quer pressão Então, pressão, pressão Então, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Na pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão Pressão, pressão Na pressão Quebra, 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 quebra E aí